O Scarface passou uma carta psicografada para o fantasma hoje de manhã e disse que hoje houve uma reunião na Nárnia Central com alguns moradores na grande casa de Nárnia Central, com o cadeado, e que esses moradores estão desesperados porque sabem que o seu nome estão na carta de Schindler, estão lá, e que vão ser rifados logo na sequência. Muito medo na casa grande e muitos nervosos. E o cadeado ao conversar com esses moradores da grande casa de Nárnia Central disse o seguinte, que a falta de caráter da grande casa central narniana colocou todo mundo na situação em questão. Porque está todo mundo enchendo seus depósitos de milho e estão fazendo um pacto com o diabo que vai lhes matar. E que não tem o que ele fazer. E segundo o Sombra do Scarface, a Rede Lixo recebeu duas mil espigas. A Rede Lixo recebeu. Segundo o Scarface. Duas mil. Segundo o Scarface, chegaram a Rede Lixo. Escute o que eu vou te falar. Segundo o Scarface. Para a perpetuação do Gambá na cadeira da Nárnia Central. Duas mil espigas de milho. Grandonas. Segundo o Scarface. Chegaram para a Rede Lixo. Para que a Rede Lixo apoie a perpetuação do... Perpetuação. Você está entendendo bem a palavra, né? Do Gambá na liderança de Nárnia. Ok? Que bom, Fátima. Obrigado. Duas mil, segundo o Scarface, chegaram no esgoto. Para que ela apoie a perpetuação. Entendeu? Eu quero te contar uma carta do Vigilante, mas você tem que tomar um chá de durex para você entrar no clima, senão você não vai entender. Eu vou narrar os personagens que o Vigilante mandou em carta psicografada para o fantasma. E se você não prestar atenção, você não vai entender. Ontem, em Nárnia Central, aconteceu uma grande confusão. Aconteceu uma grande confusão. E o Vigilante estava lá, nas casas onde aconteceram a confusão. Ok? E eu quero que você preste atenção, porque senão você não vai entender. O Vigilante estava lá no meio dos protetores do Gambá. Entendeu? O Vigilante estava no meio dos protetores do Gambá. Em Nárnia Central, ontem, no meio da briga. Da confusão. E eu vou te contar o que aconteceu e o que os protetores do Gambá falaram. Então, certo, irmão? Isso aqui você não vai... É só no chá de durex. Do Nárnia Flix. Na briga na casa de Nárnia Central, o Vigilante estava lá, entre os corvos e os protetores do Gambá. Ok? Quando começou os gritos na casa, todos os moradores da casa começaram a gritar a uma só voz, exaltando o Gambá. Nos corredores, depois que o Gambá entrou na casa, os seus protetores e os corvos ficaram no corredor. Ok? Ficaram no corredor. Escute isso. E o Vigilante estava no corredor também. E um dos protetores do Gambá. Um dos protetores do Gambá, na hora em que todo mundo começou a gritar, volta no meio de todo mundo. E diz assim, abre aspas. O mais engraçado, o protetor do Gambá diz, o mais engraçado de ouvir eles gritando isso, é saber se eles de fato sabem para quem eles estão gritando. Escute isso aqui, irmão. Escute isso aqui. Isso aqui é só chá de durex e Nárnia para te contar essa história doida aqui. É só chá de durex aqui, irmão, e o Vigilante que está enfiado lá para contar isso aqui para você. Será que eles sabem quem eles estão vaiando? Disse o protetor. Quando eles gritavam, honesto, honesto, honesto. O mais engraçado, não são eles gritando honesto, e sim, quem eles estão chamando de honesto. Será que eles sabem de fato quem é? Na frente de todos os protetores, inclusive do Vigilante, dos corvos, o cara falou na cara dura, irmão. O corvo, de grande envergadura, que estava ali, ouviu o que ele falou? Virou para ele e disse, o que você está falando? O que você está falando aí, protetor? Se eu não é quem você acha que é ou não é, disse o corvo. Escute isso aqui, irmão. Problema seu. Só que nós ainda temos que fazer tapete para esse filho da P, independente de quem seja. Rechaspas. Na frente do Vigilante, irmão. O Vigilante estava assim, ó. Tem mais? Tem mais, irmão. Escuta aqui esse negócio. Aí o protetor ficou muito nervoso, porque foi enquadrado pelo corvo. Com seus olhos marejados, diz o Vigilante, testemunha ocular do fato. E o corvo, então, voltou, pôs a asa no peito do protetor. Escute isso aqui, Vaz. Vai ficar melhor ainda. Pôs a asa no peito do protetor. Escuta isso. Espera. Porque a tua vez vai chegar. Espera, porra. Fica com a boca fechada. A tua vez vai chegar. Quando acabou essa conversa? O gambá saindo. Escute isso aqui, irmão. Você acha que acabou? Vira aí. Espera aí, irmão. O gambá saindo. Escute isso. O Vigilante disse que o gambá saiu endemoniado da casa. Endemoniado da casa. E os caras gritando, honesto, honesto, dentro da casa, né? Honesto, honesto. Lindo, lindo, lindo. Era um couro maravilhoso. E ele enlouquecido, irmão. Enlouquecido. Porque ele estava transtornado, o vigilante falou. Chama um dos seus escravos narnianos. Pega ele pelo peito. E disse assim, vai lá dentro da casa. E pega o nome de um por um que está gritando que eu quero fazer uma homenagem. Na frente de todos que estavam no corredor. Porque eu vou conversar com os caras aí. E vou pensar num tipo de homenagem para cada um deles. Vou recompensá-los. Eu estou trocando os verbos e os adjetivos. Vou recompensá-los. E certamente, a recompensa deles virá através da caneta ou do galo. Gritando na frente de todo mundo, irmão. E a recompensa deles vai ser na caneta ou no galo. Aí ele parou, irmão. No meio de todo mundo. Cercado pelos seus protetores, pelos corvos. No corredor. Onde estavam só eles. E ele enlouquecido começou a gritar. E disse. Senta aí, vaso. Está sentado aí? Senta aí. Senta aí. Abre aspas. Eles ainda não entenderam que eu já tomei narga. Narga é minha. Eu que mando aqui. Ninguém vai me tirar. Entendeu, irmão? Depois. Passado um tempo. No tempo narniano. E agora. Essa carta é do macaco branco. Que eu vou. Recebemos psicografadas. Macaco branco psicografou. O fantasma. O fantasma psicografou para nós. E eu estou aqui. Trazendo o Narnia Flix para você. Trazendo o Narnia Flix para você. Houve um regaboff em Narnia. Os macacos negros. Nos seus altos galhos. Desceram para o mangue narniano. E ali os macacos em roda. Naquele mangue narniano. Você já viu. Quando os macacos descem da árvore. Ele vai na raiz. Assim. Em cima do mangue. E os macacos então. Começaram a pegar aqueles camarão grandão. Assim né. Aqueles enormes. E uma roda. De vários macacos negros. E de repente. Chegou o gambá. Que também estava passeando pelo mangue. Sentou ali. E todo mundo começou a conversar. E segundo. O fantasma. Eles comendo então. Aqueles camarões enormes. Depois. Alguns. Escravos. Trouxeram ali. Umas. Lagostas. Que eles tinham acabado de pegar. Nas pedras. No canto do mangue. Ali tinha alguns. Algumas lagostas. Lagostins. E eles então traziam. Aquelas lagostas. Para os seus. Para os seus. Amos. Macacos negros. Que dominam aquela parte da floresta. E eles então. Comendo aqueles manjares. Da. Do mangue narniano. Do mangue narniano. Disseram para o gambá. Olha. Nós temos um acordo. Ou não temos. E o gambá. Cabisbaixo. Muito puto. Diz para eles. Nós temos. E aí. Os macacos negros. Disseram para o gambá. O seguinte. Nós vamos limitar. O seu poder gambá. Porque nós queremos. Para nós. O gambá. Olhando para os macacos negros. Disse o seguinte. Abre aspas. Senta. Está sentado. Junto com o gambá. Estava a esposa do gambá. Gambá mestre. Gamboa. Gambalista. Gambalinha. Como você chama. Quando você quiser. Estava junto. Foi passear com o gambá. Comer umas. Coisinhas do. Do mangue. Né. Senta aí. Ele disse. Eu abro mão. De tudo que vocês querem. Para os macacos. Mas. Eu quero. A cabeça de todos. Todos os narnianos. Que se levantaram. Contra o meu reinado. E aí. A gambalinha. Gambiarra. Disse. Eu quero a cabeça da pelicana. Escute isso aqui. Eu quero a cabeça da pelicana. É a minha parte. Quero ela humilhada. Que é a luela fazendo curso de canário. Ela acha que é maior que eu. A gambalinha. Eu quero. Numa bandeja de prata. Irmão. O macaco branco. Se cocarifou uma carta. Para o fantasma. E o fantasma via. Nas suas palavras. Muita preocupação. Muita preocupação. Mas. O macaco branco. O fantasma. Narnia. Não tem um objetivo. De fazer você rir. Apenas. E contar uma história.